Banda Top 7 A mais romântica Celular tocando e o erro me ligando pra errar de novo Se eu aperto o verde, meu coração no vermelho vai sofrer em dobro Mas como é que não erra se seu beijo é o mais gostoso do planeta Terra? Se na cama cê não faz amor, você é a bela, tá bom? Tô indo, eu já perdi a guerra Você não vale a gasolina do meu carro Você não merece o perfume que eu passo Não sei quem vale menos Se é você quem chama, não sou eu que vou correndo Você não vale a gasolina do meu carro Você não merece o perfume que eu passo Não sei quem vale menos Se é você quem chama ou sou eu que vou correndo Antes de você piscar, sua roupa já vai tá descendo Banda Top 7 A mais romântica Mas como é que não erra se seu beijo é o mais gostoso do planeta Terra? Se na cama cê não faz amor, você é a bela, tá bom? Tô indo, eu já perdi a guerra Você não vale a gasolina do meu carro Você não merece o perfume que eu passo Não sei quem vale menos Se é você quem chama ou sou eu que vou correndo Você não vale a gasolina do meu carro Você não merece o perfume que eu passo Não sei quem vale menos Se é você quem chama ou sou eu que vou correndo Antes de você piscar, sua roupa já vai tá descendo Você não merece o perfume que eu passo